Dá uma olhada no aplicativo que eu tô ligado. Esse aplicativo aqui é o InDriver. Ó, InDriver. Conhecem? O pessoal tá pedindo pra eu falar sobre esse aplicativo aqui. Eu fui lá na Play Store, baixei o aplicativo, já me inscrevi, coloquei meus dados lá, como se fosse na Uber. Coloca os dados lá do carro, tira uma foto sua, tira uma foto com a sua CNH. E eu fiz isso antes de ontem, foi dois dias. Já aprovaram meu cadastro e já está aberto aqui, está online. Tá vendo aí, ó? Online. E como é que funciona o InDriver? Você vai deixar assim, online, e as pessoas vão começar a pedir viagens. Eu tenho aqui três viagens abertas, tá vendo aí? Só essas três de cima que estão abertas. O pessoal ofereceu aí uma oferta. Se você quiser ir fazer essa viagem, é só você clicar aqui e ir lá fazer a viagem. Você pode também oferecer uma tarifa maior. Por exemplo, eu não quero... A pessoa tá oferecendo aqui pra mim 10 reais. Eu acho 10 reais muito pouco. Porque a primeira coisa que eu vejo aqui é com relação... Dá pra abrir o mapinha aqui. A primeira coisa que eu vejo aqui é com relação ao verdinho. Quanto tempo eu levo pra chegar até a pessoa? E o azulzinho, quanto tempo a pessoa vai rodar comigo? Quanto tempo e quantos quilômetros? Tá vendo? Então ali, por 10 reais, 11 quilômetros. Eu acho muito pouco. Tanto que esse pedido, ele tá aqui faz tempo já. Quando o pedido é bom, fica pouquinho tempo. Fica ali 30 segundos, 20 segundos, já some. Porque o pedido é bom. Esse pedido aqui, a pessoa quer que você faça essa viagem por 10 reais. Então esse pedido aqui, teoricamente, é um pedidinho ruim. Se você quiser colocar aqui no máximo, só dá pra colocar no máximo que oferecer 13 reais. Ainda acho pouco. 13 reais pra rodar 11 quilômetros. Vai dar praticamente aí o que dá o preço da Uber. É um aplicativo interessante. Eu ainda não fiz nenhuma viagem. Tô parado aqui perto do estádio. Aqui de Sorocaba. E vou esperar. A hora que cair aqui, ó. Vamos abrir mais uma aqui, ó. Essa viagem... Essa viagem tá muito longe pra mim, ó. 11 quilômetros pra ir buscar. E a pessoa, 19 quilômetros, ela vai viajar. Ela tá oferecendo 24 reais. Mas aqui, ó. Olha os valores que eu posso acrescentar. Até 31 reais eu posso oferecer. Normalmente, pelo que o pessoal tá me falando, quando você coloca aqui na média 29 aqui, a viagem dá certo. O pessoal vai. Então, gente. É o seguinte. Esse é o aplicativo InDriver. Eu tô mostrando pra vocês agora. Vou fazer uma viagem. Vou ver como é que funciona. Daí eu trago pra vocês aí. Tá? Então, canal nosso falando de Uber. Tô achando que eu vou ter que trocar o nome do canal mesmo. Como o pessoal tá falando aí, né. Que eu falo de Uber. Falo de 99. Já falei de 4Movie. Já falei de Cabify. E já falei de corridas particulares. Também vou fazer uma viagem pelo Buser. Vou trazer aí pra vocês, hein. Então, é isso, gente. Vamos lá. Se inscreve no canal aí, se você não é inscrito. Ativa o sininho também, pra que você receba as notificações. É... Que mais? Faça aí seus comentários. Compartilhe o vídeo. E daqui a pouco eu trago mais coisas pra vocês aqui. Mais novidades. Eu vou aprender ainda como que funciona isso daqui. Ah, pessoal. É o seguinte. Eu recebi um convite pra eu estar numa reunião do InDriver aqui em Sorocaba, na terça-feira, dia 2. Depois de amanhã. E quem quiser participar dessa reunião também, lá com os representantes dessa plataforma, é só entrar no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem quiser participar da reunião, é de graça, é só ir lá. Eu vou deixar o endereço tudo certinho aí, tá? Então eu, se der tudo certo, vou estar lá também. E a gente se encontra lá então, tá? Eu falei com o Vitor já. Obrigado aí, Vitor, pelo convite. Se der tudo certo, a gente vai estar lá sim. E também eu quero mandar um abraço pro pessoal que tá me incentivando a conhecer essa nova plataforma. O Roberto Júnior, foi um dos que comentou lá. E mais uma coisinha, pessoal. Eu achei muito bacana o fato de você não ter aquela taxa de aceitação nem cancelamento. Você pode aceitar qual você quiser e você não vai ser prejudicado na plataforma. Você pode manter online ali o aplicativo, vai chegando ali as viagens e você escolhe qual que você quer ir. Pode oferecer ali uma contra-oferta também pra pessoa. Se a pessoa aceitar, aí você vai buscar. Uma outra coisa interessante também, que eu achei, é várias pessoas colocam as suas fotos. Então tem uma foto grande ali que dá pra você saber quem que é aquela pessoa que você tá indo buscar. Então, com relação à segurança, também me parece um pouco melhor do que outros aplicativos que a gente conhece. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.